Não vamos deixar melodias, nós vamos deixar nossos lábios, Cuxas, Amigos, não vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar com quem creio em nós, Não vamos deixar que se iludam, nós somos os únicos capazes de urrar, De prazer, presos aos nossos vitrais, não vamos deixar que façam além de nós, Não somos mais. Não vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar que nos leiam, Não vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar que nos leiam, nem nos leiam, nem vamos falar a minha verdadeirinha, também de poder. Não vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar que nos leiam, nem vamos deixar que nos leiam, Não vamos deixar que nos leiam em nós, também nós, não vamos deixar que nos leiam. Não somos mais Não somos mais